Oi pessoal, como vocês estão? Teacher Ellen Fernandes na área e hoje eu começo uma série de vídeos aqui no canal para destravar o seu speaking Oh yes babe! Muita gente me manda mensagem, escreve nos comentários, me manda inbox no Instagram enfim, falando que o problema deles é falar inglês That's their problem, so it's no longer a problem, ok? So I am with you from now on Então olha só, isso não vai ser mais um problema porque eu vou te ensinar de uma forma muito simples que você vai criar vocabulários, ok? Você vai criar uma estrutura bem organizada Você vai conseguir lembrar, claro, porque você vai trabalhar, revisar, estudar, duro, ó, ó E aí você vai perceber que você não vai mais travar, tá? Por que a gente trava teacher? Muitas das vezes porque falta vocabulário Se você soubesse falar, você não travaria, right? Aí muitas pessoas pensam porque entendem, elas deveriam falar mas não é assim, gente Para que você possa falar inglês, você precisa ter uma vasta gama de estrutura vocabulário, expressões, aí para que você possa usar, alright? Eu gosto muito de comparar, por exemplo, um copo de água e como se a gente fosse colocando com contagotas, né? Vocabulários, expressões E aí o que que acontece? Uma hora aquilo vai transbordar Então vai começar a sair muito mais fácil E se você sabe, claro que você não vai travar Bora lá fazer então o negócio acontecer? Eu separei hoje sete expressões que você vai usar muito no dia a dia Essas palavras são palavras, né? Ou pedaços de frases que você consegue conectar com outras situações Bom, vamos fazer na prática? Que ficar explicando não vai fazer você entender Então fica até a favor desse vídeo porque você com certeza vai aprender muita coisa E eu tenho certeza que na próxima vez que você tentar falar essas coisas Você não vai travar Pega essa caderninha aí, já dá seu like no vídeo Eu vou criar uma playlist só para essa série de extrave-se ao inglês, ok? Para que você possa ter um caderno e, ó, mandar bala aí Porque eu tenho certeza que você vai aprender demais E olha só, eu deixei também aqui nas descrições as frases e exemplos que eu usei neste vídeo, ok? So, let's do it! A primeira expressão que eu separei foi A essa altura A gente sempre usa muito, né? A essa altura do campeonato as coisas começam a acontecer, né? Então, a essa altura nós vamos usar At this point At this point At this point, there is nothing more we can do At this point, we are the best channel on YouTube Uh! So, at this point A essa altura, né? Essa altura do campeonato Nós usamos muito isso no dia a dia para explicar uma situação profissional Ou familiar, ou enfim, de relacionamentos, né? At this point At this point, ok? A frase número 2 que eu escolhi foi Most of Most of A maior part A maior parte do tempo, por exemplo, né? A maior parte das pessoas Olha como a gente usa bastante E olha, não deixa de ser uma estrutura Porque você mudando o final, olha A maior parte do tempo A maior parte das pessoas, ok? A maior parte das notícias Percebe aí como é que você vai trabalhar com essas frases? E claro, nós precisamos praticar, tá? No final desse vídeo eu quero que você escreva aqui Um exemplo de frase usando essas expressões, ok? Porque é assim que nós vamos aprender E é assim que eu vou poder te ajudar mais ainda E olha o exemplo It was sad because most of people didn't come to the party It was sad because most of people didn't come to the party Most of A maior parte Parece de algo, ok? Então, se você souber isso Com certeza você não vai travar na hora que você precisar usar, ok? Outra frase que a gente usa muito é A menos que A menos que isso aconteça, né? Quando nós temos uma opção Olha o exemplo We can stay here unless you want to go somewhere else We can stay here unless you want to go somewhere else You see? Unless Unless A menos que We can eat pasta unless you are on a diet We can eat pasta unless you are on a diet A frase number 4 Eu já dei essa dica lá no meu Instagram Será que você já me segue no Instagram? Se você não segue, corre lá Ellen Fernandes, ok? Porque eu dou dicas de um minuto que você pode usar aí no seu dia a dia Mas vamos lá, olha só Essa dica número 4 é A toa A toa Por exemplo, se você fez algo a toa Algo que não tinha porquê E pra isso nós usamos For no reason For no reason In English Why are you asking that? For no reason He is complaining for no reason A dica número 5 é uma dica que confunde bastante, tá? Por exemplo O phrasal verb to give up é desistir Mas olha só Desistir também dá uma ideia de abrir mão de algo Mas olha o exemplo pra ficar mais fácil They have to give up their home because they couldn't pay the mortgage They have to give up their home because they couldn't pay the mortgage Então To give up pode significar desistir ou também abrir mão de algo, ok? Tá vendo como é importante, gente? Por que a gente trava? Porque as vezes a gente não consegue saber a diferença Mas uma vez que você sabe Automaticamente o seu cérebro Ele vai trabalhar por vocês E olha só Anotar tudo isso, tá? Um caderninho só pra isso Pega um caderno Um caderno e anota todas as expressões Tudo que eu vou falar nessa série de vídeos Pra destravar o seu inglês Se você quer mesmo falar inglês com fluência Sem travar Sem medo Esse é um grande passo Escreve tudo e revise todos os dias É muito, muito importante E a dica número 6 é Ter acabado de fazer algo, tá? A gente usa isso o tempo inteiro Ah, eu acabei de ligar pro fulano Eu acabei de chegar em casa Eu acabei de limpar a casa Eu acabei de fazer algo E essa frase em inglês nós usamos Have just Have just Por exemplo I have just arrived I have just arrived Eu acabei de chegar I have just arrived She has just bought a new car She has just bought a new car She has just bought a new car Ok? Então ela acabou de comprar um carro novo Eu acabei de fazer tal coisa Ok? Olha aí, lembra que eu falei de estrutura? Porque anotar no caderno não vai ser legal Porque você pode continuar as frases também Ok? E nossa última expressão do dia é Ainda bem Ainda bem Em inglês é Good thing Good thing Vamos ver na prática que fica muito mais fácil Good thing it didn't rain Wow Good thing it didn't rain Ok? Então que bom que não choveu Good thing you're here Good thing you're here Que bom que você tá aqui Eeeeeee Eu posso fazer o que eu mais gosto de fazer Que é passar no meu conhecimento E você também vai aprender inglês Que com certeza vai te ajudar Em algum momento da sua vida Prometo pra você Não vai ser pedido Então Time to study hard Ok? Então olha só gente Espero que vocês tenham gostado Deste primeiro vídeo da série Distraga-se em inglês Vai ser muito legal Não esquece de se inscrever no canal Compartilha este vídeo com seus amigos Nos grupos do Whatsapp No Facebook Tenho certeza que vai ajudar Muitas pessoas também As frases estão aqui na descrição Se você não quer copiar no caderno O que eu sugiro pra você Pra que você também trabalhe Seu writing Ok? Mas se você não quiser copiar Você pode copiar e colar Em um arquivo do Google Drive Por exemplo E você ir aumentando Conforme os vídeos vão acontecendo Ou conforme você também Vai aprendendo outras frases Pra aumentar lá o seu arquivo De expressões Vocabulários Frases que conectam Pra que você não trave mais em inglês Alright? Então that's it for today Não esquece também Aqui nas descrições Vai ter um ebook Grátis pra que você possa fazer download Se você quer saber o nível do seu inglês Também tem um link aqui embaixo E também não esquece de me inscrever no Instagram Ok? Nos stories eu falo muito sobre a minha vida aqui na Irlanda E né? Eu dou bastante dicas de inglês também Então eu vejo vocês Tchau! Tchau!